Após semana negativa, Ibovespa avança e fecha acima dos 100 mil pontos. Olá, investidores! Bem-vindos ao fechamento de mercado do Alevante. Dessa segunda-feira, dia 14 de setembro, um dia bastante positivo hoje para o índice Ibovespa. Avançou quase 2% e fechou novamente acima dos 100 mil pontos. Quantas vezes isso já não aconteceu realmente em Ibovespa trabalhando nesse range, nesse patamar entre os 98 e os 105 mil pontos. Então, hoje em dia, de tela verde no home broker, na tela de negociação dos traders e dos investidores. Bom, a cena foi toda positiva também no cenário externo. Isso acabou corroborando com o desempenho por aqui. Os índices de Wall Street, que vinham ditando um pouco do ritmo, avançaram quase 1,5% e deram respaldo para a nossa alta por aqui. Com isso, o dólar também recuou. O dólar caiu 1%. É uma queda realmente expressiva na moeda. Ela fechou cotada a R$5,27. Tem uma certa pena do pessoal que trabalha com um câmbio realmente bastante volátil à moeda nesse ano. Bom, no cenário corporativo, o destaque hoje foi a possível aquisição da sede educacional, que avançou quase 10% e acabou culminando aí na maior alta do Ibovespa no dia. A educa subiu quase 8%. Aquela venda é esteira e pode entrar também no negócio. Outras ações também subiram forte. Eu falo aqui de Gol, Cielo, Azul. Enfim, configuraram as maiores altas do índice. Subiram entre 6% e 7%. Os destaques negativos foram poucos. Poucos papéis hoje do índice fecharam em queda. Mas o que mais chamou atenção foi a queda de Petrobras. Apesar desse clima positivo por aqui, positivo também na cena externa, Petrobras fechou em queda por conta da queda na cotação do barril do petróleo. Eletrobras também recorreu pouco, recorreu menos de 1%, mas refletiu a maior percepção de risco e a menor chance de privatização. Os investidores seguem bastante caros com esse evento. E toda vez que há uma percepção de que o Congresso e o Senado, entre aspas, não estão afim de tocar esse projeto nesse ano, as ações acabam reagindo mal. Por fim, a Pets, uma ação que a gente recomendou e vem acompanhando bastante de perto, estreou muito bem na sexta-feira, mas hoje acabou recuando mais de 6% e retomando o patamar de preços muito próximo ao topo da faixa indicativa do IPO. É um movimento que, ao nosso ver, indica alguma realização de lucros após a forte alta de sexta-feira. Bom, é isso, pessoal. Esses foram os destaques dos dias. Apenas o primeiro pregão da semana. Um pouco de recuperação. Vamos ver como é que o índice se comporta ao longo dessa terceira semana de setembro. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.